Cucu meninas, eu estou aqui agora para gravar o meu top 5 de rimes, máscaras, como queiram. Eu não sei como é que isto está, está-me aqui a stressar esta zona ainda e tenho que ajeitar, por isso, deem as suas opiniões. E eu vou começar pelos meus top 5, eles são estes, não sei se vocês conseguem ver. Mas vou começar pela primeira, que é assim a top, 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 vou ser sincero, top, top, top. Eu uso sempre, 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 e ela está a acabar. E eu tenho que ver se consigo arranjar outra, em ponto grande, claro. Mas pronto, que é esta da marca Agnes Bien. Ai, estou tremeada, treme, treme. Volume Up, ela tem a escovinha assim. Ai, eu estou suja ali de rímel, que giro, viram, eu não tinha visto, mas pronto. E ela alonga e as minhas pestanas ficam assim, sabem, grandes, bem alongadas, sabem, portanto, eu adoro. E curvadas também. Portanto, eu adoro, 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 esta máscara é top, top, top. Ela é da Agnes Bien, como já vos disse, e ela é a Linoir 1247, para quem está aqui na França, se conseguir arranjar, aconselho. Ela é, pelo menos nas minhas pestanas, eu adoro, 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 adoro. Embora assim, eu nunca uso um rímel só, percebem? Eu uso sempre junções, eu junto sempre máscaras. Não consigo usar só uma, mas quando uso só uma, que não tenho tempo de estar ali, estão a ver. Esta é top dos tops, 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 tops. E além disso, mesmo quando eu faço misturas, ela está lá sempre. Por isso, podem estar descansadas, que esta é minha. Top, top. Outra máscara que eu adoro, e esta veio-me na Beach Box, ou na Gloxy Box, eu não vos sei dizer, é certo, não me lembro, porque ela já veio há muito tempo. É esta da Givenchy. Ela tem um package super chique, vamos assim dizer. Ela diz ali Givenchy, ela tem ali a marca deles, e aqui diz o que... Qual é a sua insigna? Black, neste caso é um Black Satin. E ela, a sua escovinha é assim, olhem. E eu gosto dela. Três... Porque é diferente, tem três bolinhas. Estão a ver. E ela também já está a acabar. Por isso também, estou com muita pena, mas não sei se depois irei comprar ou não. Porque, em geral, esta máscara é cara. Podemos assim dizer, ela é cara, não é? Por isso, não sei. Mas ela é ótima também. E ela dá volume, sabe? E enche as pestanas. Eu, em geral, uso-a só aqui embaixo, aqui. Como viram, eu usei em todo. Mas, em geral, eu só uso aqui assim, no lado de fora das pestanas. E em baixo. Em baixo, eu uso sempre, 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 sempre. Porque eu gosto dela para aplicar em baixo. Acho que ela não precisa fazer muita coisa. É só tal, tal. E as pestanas estão a ver, ficam coisa. Mas eu gosto muito dela. E ela é muito boa. Portanto, eu uso sempre esta junção que eu faço. Em geral, é estas duas. Aqui, que é como eu tenho hoje. E eu vou deixar uma foto para vocês verem melhor. Porque é melhor com as fotos do que eu estava a mostrar assim. Mas elas ficam assim, olhem. E aqui eu só passei uma camada de cada uma. Não tive como a trabalhar, percebem? Mas, pronto. Mas estas duas máscaras, para mim, são topos do top. E esta, eu vou ver se elas outra vez. Por aí, pelos sites franceses. Da Magrã Nesbê. Esta eu não sei. Só se tiver uns troquinhos à parte. Vamos ver. Mas, pronto. Depois vê-se. Mas estas duas máscaras, para mim, são top do top. É a Volume Up, da Agnes V. E a Black Satin, da G20. Depois, as próximas três, das cinco. São todas da Maybelline. E eu também junto-as. Porque eu gosto do resultado delas juntas. Sozinhas, mais ou menos. Não gosto assim, sabe? Gosto mais de juntá-las. Que é a Colossal Normal. A Colossal Smoke. E a Colossal Fossilhs. Fossilhs. Pestanas Pestiças, como queiram. E então, a Colossal Normal. Vocês já todos conhecem, não é? Ela é assim. A escubinha dela é assim. Ela é preta, preta, preta. E eu gosto imenso dela. Mas, depois temos a Smoky. Que a diferença entre a Smoky. E a Colossal, na minha opinião, claro, eu falo na minha opinião, é que esta, esta, estão a ver esta, tem mais, apesar de terem o mesmo formato, não sei se vocês vão conseguir ver. Já não sei, mas eu acho que esta, mas eu acho que esta tem mais, esta, ou seja, a Colossal Normal, tem mais pelos, não é pelos que eu quero dizer, é mais cerdas, percebem? Tem mais cerdas do que a Smoky. Mas, ambas são pretas, 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 pretas e eu gosto delas. Mas, tenho este também, que eu gosto dela. Olha, olhem assim. Ela é... Lá está. Falo também português. Esperem aí. Pestanas falsas. E a escubinha dela é assim. O único mal que eu não gosto, mas isso sou eu, é que a escobinha dela é maleável. Eu sei que a maior parte das pessoas gosta, mas eu não gosto, porque não me ajeito muito com ela. Mas eu gosto muito do package, principalmente. Mas a junção destas três para mim é assim uma coisa fora dos vulgares. Também fico com umas pestanas grandes e volumosas e tudo, mas as três juntas, percebem? Só uma tem que estar a trabalhar bastante e, por exemplo, esta eu não consigo utilizá-la sozinha. Por causa do pincel, estão a ver? Eu não consigo utilizá-la sozinha, portanto, tem que fazer a junção. As outras duas, sim, mas nas minhas pestanas não dão o desejo que eu gosto. Por isso eu prefiro juntá-las todas e elas lá e bem trabalhadas, elas dão-me o efeito que eu gosto. Portanto, estas três. E já a seguir vem uma foto. E pronto, meninas. Estas são as minhas top 5 máscaras. Já tenho post no blog com fotografias detalhadas. Eu vou deixar fotografias também aqui durante o vídeo. Mas no blog tem lá um post a falar melhor e com fotografias. Portanto, se quiserem, vão lá ver que lá, se calhar, vem melhor. E muitos beijinhos e até breve.